E assim, o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Daqui a pouco nos vemos, valente. Toma. Vem. Fim, então, Amasa. Alguma novidade? Sim. Consegui o mapa da região. Pode, me mostre. Você sabe onde eles estão escondidos? O mais provável é que eles estejam pelas redondezas de Gileade. Eu já mandei alguns homens para fazer uma varredura. Eles estão indo atrás de vestígios. Quando entrarmos em batalha, Amasa, o Davi é meu. Essa região é cheia de cavernas e vales, Absalão. Seu pai pode estar em qualquer lugar por aqui. Sim, Amasa. E são centenas e centenas de pessoas que estão com ele. Não vai ser difícil encontrá-lo. Com certeza o Davi não está entre o povo. Mas os espias devem ter a localização exata de seu pai. Por que não esperamos eles chegarem? Esse é o grande problema, Amasa. Esse é o grande problema. Esperar. Esperar. Quanto mais demorarmos, mais os homens que estão com o Davi se preparam contra nós. Nós não teremos uma segunda chance contra ele. Se agirmos com estratégia, podemos chegar neles assim que recebemos as informações dos espias. Eu só peço que tenha um pouco de cautela. Ah, cautela. Cautela, Amasa. Amasa. Você quer que eu tenha cautela ou... estar agindo para favorecer o seu antigo rei... dando tempo para ele se armar contra mim? Claro que não, Absalão. Eu aceitei a sua proposta de estar ao seu lado. Não aceitei? E é isso que eu tenho feito... desde que seu plano com Eitofel ainda nem tinha forma. Tudo bem, então. Rei Absalão. E então? Encontrou todos eles? O povo foi para Manaim. Mas os homens seu pai foram para o bosque de Efraim. E o Gileade? E ele? E o Davi? E o Davi, fala. Especificamente sobre o rei... Sobre Davi. Eu não consegui nenhuma informação, senhor. Você não conseguiu nenhuma informação. Olha aqui. A única coisa que me interessa... É o Davi, você está entendendo? Está entendendo? Calma, Assalão. E como é que... Cala a boca. Fica quieto, Maza. E como é que você não sabe onde a gente está nesse momento? Hã? Diz. Absalão. Calma. Calma. Nós já temos o que precisamos. Some. Da minha frente. Vamos lá. Eu conheço essa região. O seu pai deve ter levado os homens dele para as montanhas. E não para a cidade. E se não tiver, Maza? Hã? E se não tiver? Isso tudo foi em vão? Eu não quero... Que o Davi escape. Você está entendendo? Eu não quero. O Davi não vá escapar. Se ele não estiver com os homens, nós os matamos e depois nós vamos atrás dele. Em Manaim. Ótimo. Mande os soldados se prepararem, Maza. Nós partirão amanhecer. Só tem uma coisa, Absalão. Esse bosque é traiçoeiro. Tem animais selvagens. E a floresta esconde... Cavidades perigosas que dão para o abismo das montanhas. Faça o que eu mandei, Amaza.